Bem, aqui para vocês no intervalo da notícia, eu estou aqui ao lado da Inacima Stroschinski, ela é presidente aqui do asilo, ou lá dos idosos São Vicente de Paulo, aqui em Prudentópolis. Saiu aí comentários em relação a uma possível interdição, a uma possível fechamento do asilo São Vicente de Paulo, aqui em Prudentópolis. Inacima, eu gostaria então que você realmente explicasse, desse um resumo de realmente o que é que está acontecendo em relação a isso, dessa possível interdição, ou talvez fechamento do asilo. Então, aconteceu o seguinte, a intervenção já foi feita agora no domingo, no último domingo, é uma coisa assim que pegou a gente de surpresa, até pelo fato de ser no domingo, que a gente não costuma fazer reuniões nos domingos. O Conselho Metropolitano de Maringá chegou com um decreto de interdição da diretoria do asilo, de uma forma assim muito fria, como se o asilo estivesse em más condições, se a gente tivesse uma coisa muito séria para responder, e isso criou assim uma situação muito delicada para nós, né Hélio? Qual seria o motivo que eles estão pedindo? Quem é que estaria pedindo essa interdição, Iracema? Quem fez a intervenção foi o Conselho Metropolitano de Maringá, e o motivo é porque a nossa diretoria não cumpriu com as regras da Sociedade Vicentina. A Sociedade Vicentina tem um livro de regras, e dentro dessas regras tem alguns artigos que as obras, os asilos, os albergues, que são vinculados ao Conselho Metropolitano ou à Sociedade Vicentina, devem cumprir. Mas a gente, você sabe muito bem, Hélio, da luta que a gente enfrenta no asilo diariamente, do quanto a comunidade tem colaborado, tem feito para nós mantermos o nosso asilo. Então, a gente, no mês de fevereiro, optou para não fazer mais o repasse para eles, que é um repasse de 2,5% da renda bruta, porque a gente ia acabar tirando da mesa dos idosos, ou do conforto deles para repassar para a Sociedade Vicentina, que é uma entidade muito rica, por sinal. Outro ponto foi, assim, a questão de nós não passarmos o patrimônio, porque diante de muita conversa com o Conselho Metropolitano, a gente pediu a desvinculação da Sociedade Vicentina. E a resposta que a gente teve, que poderia, sim, desvincular, mas que teríamos que passar o patrimônio para eles. E passar um patrimônio que a comunidade doou o terreno, a comunidade construiu e a comunidade manteve há quase 50 anos, seria, sim, uma tarefa muito complicada para a diretoria, porque nós não colaboramos na construção desse asilo. foi os nossos pais, os nossos avós, as pessoas de mais idade. E, por isso, a gente foi pedir a opinião da comunidade, e a comunidade nos proibiu de tomarmos essa atitude e de passarmos o patrimônio. Essa, na realidade, foi a principal causa da intervenção. Essa entidade dos Vicentino Iracema, ela tem alguma participação em relação ao asilo? Tipo, repassa algum funcionário? Acho que também, não sei se as irmãs que lá estavam ou não estavam, são dessa entidade ou não. Como é que, em relação à participação deles com o asilo aqui de Prudentópolis, e talvez com os demais que eles têm pelo Brasil afora? Bom, quanto às irmãs, hoje a gente tem uma irmã que trabalha como funcionária com carteira assinada. As irmãs pertencem à Congregação das Filhas da Caridade, que é um outro ramo da família Vicentina, não é o mesmo ramo dessa sociedade. Temos uma irmã que faz trabalho voluntário, mas ela vai, assim, a hora que ela pode, lá no asilo. E, de modo geral, assim, as irmãs colaboraram sempre e bastante com o asilo. Agora, a sociedade vicentina nunca colocou um copo de leite dentro do asilo. A sociedade vicentina nunca nos orientou antes. A orientação veio agora, a respeito de regras e tudo. Quando a gente passou por uma dificuldade muito grande aí, que o asilo não tinha permissão da vigilância sanitária, não tinha permissão do bombeiro para funcionar, a gente procurou a sociedade vicentina para pedir ajuda, mas não tivemos, porque a responsabilidade seria nossa. E a gente correu junto à comunidade, a comunidade nos apoiou muito, muito, e conseguimos colocar o asilo dentro da exigência proposta pelas leis. E, por isso, hoje, a nossa indignação de ter que passar um patrimônio onde eles não contribuíram nunca em nada. Iracema, em relação ao seguinte, né, como você falou, o asilo hoje tem quase 50 anos de existência. Quando ele começou, ele começou também com a sociedade, o terreno já foi doado desde o início, começou com uma parte pequena, hoje nós sabemos que é muito grande, praticamente ocupa quase que um quarteirão. Então, como é que foi até se chegar hoje em questão do patrimônio do asilo onde a sede está hoje? Olha, Hélio, é uma história, assim, bastante extensa. Inclusive, hoje, eu estava conversando com o doutor Zito, que foi prefeito e foi juiz aqui em Prudentópolis, e ele está muito revoltado com a situação, porque ele foi uma das pessoas que ajudou na construção do asilo, e o asilo começou com uma casa velha. É, assim, uma história muito longa e muito bonita. E onde a gente pergunta, as pessoas dizem, ah, lá na comunidade que eu morava faziam festa na igreja para mandar o dinheiro para ajudar o asilo. Então, existem, assim, todas as provas possíveis de que a comunidade doou o sangue para a construção desse asilo. Sabemos que a última ala construída, que foi a ala masculina, foi na época do Leandro Jareta. Assim, nós não chegamos a construir mais nada, porque a gente teve que trabalhar, assim, na adequação, devido às leis do Estatuto do Idoso e leis federais, que exigem muito. Então, os oito anos que nós estamos na administração, a gente trabalhou mais na adequação e na estruturação, assim, da equipe profissional. O asilo hoje tem uma equipe profissional exemplar, e isso a gente deve tudo à sociedade de Prudentópolis, que não mede esforços para colaborar. E, nesse sentido, o Irassema está acontecendo um baixo assinado. Está aí em diversas partes, então a pessoa pode procurar, até Irassema, o asilo em alguma parte, se as pessoas quiserem colaborar, coletar essas folhas para coletar essas assinaturas. Isso mesmo, Hélio. Tem um baixo assinado aí que foi encabeçado por alguns amigos do asilo. Tem muita gente passando no comércio, deixaram comigo no asilo, jamais podem ir, né, Hélio, porque as pessoas que estão lá não vão fornecer material nenhum. Mas tem uma campanha muito grande, e as pessoas podem entrar em contato com, né, comigo, com a Mônica. Seu Newton Campos é um grande parceiro, ele está sabendo dessa manifestação, porque as pessoas estão mandando mensagem, estão mandando áudio, estão se manifestando realmente que eu estou surpresa com essa repercussão, com esse carinho demonstrado pelo povo de Prudentópolis. E aproveitar que, nesse sábado, então, até para nós encerrarmos, e na cima tem uma feijoada solidária aí, se o pessoal quiser participar, a entrada provavelmente vai ser lá pela Rua Afonso Pena, né, talvez então o pessoal quiser que aproveite aí para ajudar o asilo também. Isso, Hélio. Muitas pessoas até questionaram quanto a essa feijoada, mas a feijoada vai sair de qualquer forma, porque o Sicred está nos ajudando nessa vez, com a venda dos ingressos na organização, e a gente é muito grato ao Sicred e jamais deixaríamos um evento com o nome do Sicred não acontecer por uma falha de terceiros. Então, estaremos lá, estaremos trabalhando a feijoada a partir das 11 horas. Inclusive, o valor arrecadado desta feijoada já vem com compromisso anterior, que a gente sempre pergunta para os organizadores da feijoada se vão fazer, aí a gente pode executar tal projeto. A gente fez, assim, muitas melhorias no asilo e esse é um valor que já está comprometido. Então, nós precisamos, sim, fazer a feijoada, contamos com a colaboração das pessoas, esperamos um bom resultado. Muito bem, essa foi Eracema Estrochinski, presidente do asilo São Vicente de Paulo, aqui de Prudantópolis, para o Intervalo da Notícia, repórter Hélio Corrote. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.